Acessem agora no Youtube, DJ Augusto e DJ Tiago de Paratim Eu na Lagoa, e meu papo é de estouro E a LK, manda pra elas Ô mozão, como cê tá maravilhosa Com esse shortinho e esse batonzinho rosa Essa tua marquinha te deixando perigosa Joga esse cachorro na cara das invejosa Desce rebola do jeito que bandido gosta Vem me provocar do jeito que bandido gosta Cê sabe que eu sou bandida Mesmo assim do que se envolver Venho correr perigo Não resistiu ao poder do prazer Cê sabe que eu sou bandida Mesmo assim do que se envolver Eu sei que tu gosta de fuder É um dedo black e eu te dou prazer Eu sei que tu gosta de fuder É um dedo black e eu te dou prazer Eu sei que tu gosta de fuder Oi muzão, como cê tá maravilhosa Com esse shortinho e esse batonzinho rosa Essa tua marquinha te deixando perigosa Joga esse cachorro na cara das invejosa Desce rebola do jeito que bandido gosta Vem me provocar do jeito que bandido gosta Você sabe que eu sou bandida Mesmo assim do que se envolver Venho correr perigo Não resisti ao poder do prazer Você sabe que eu sou bandida Mesmo assim do que se envolver Eu sei que tu gosta de fuder É um nado black e eu te dou prazer Eu sei que tu gosta de fuder, fuder, fuder Não, não é que eu te dou prazer Eu sei que tu gosta de fuder, fuder, fuder Fuder, 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 fuder Eu sei que tu gosta de fuder, é Diretamente é, restante lá do país Fica no BX, tu, fuder DJ Diego, a mídia aceita, meu amor